Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, cara! Vamos falar de Barcelona e Tottenham. O Barcelona na temporada passada voltou, mas aquele Barcelona tinha que melhorar em uma coisa e agora vai ser testado. E também vou falar do Tottenham, das mudanças do jogo contra o Luton, primeiro volante. Lembra que eu falei que tem alguma coisa que não tá muito legal com esse meio campo do Tottenham? Vamos falar sobre isso, Barcelona e Tottenham, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, rapaziada, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Valores anuais, belezinha? Tamo junto. Vamos lá, rapaziada! Ó, o que era o Barcelona na temporada passada? Sólido defensivo, melhor defesa da La Liga, ganhou vários jogos de La Liga no Azerinho, Ter Stegen salvando, quem lembra? Só que era um time que, às vezes, não era tão criativo, era, novamente, um Azerinho ali e tudo mais. Era um time que não tinha aquela pompa pra disputar no nível europeu. Por isso que foi contratado o Gundogan e tudo mais, aí, obviamente, veio a lesão do Gavi, o Pedro não se mantém saudável, agora o De Jong também tá machucado, mas o Gundogan, ele foi a contratação símbolo desse time que queria desafiar pela Europa. Não desafiar pelo título, mas pelo menos chegar longe. Quartas de final é chegar longe? Não, semifinal é. Quartas é o objetivo. Chegar longe é uma semifinal de Champions League, top 4 times da Europa, é chegar longe, não é? Enfim, rapaziada, o símbolo disso, dessa volta, aí, ó, esse que é o grande pulo do gato. O pulo do gato. Aquele time era muito sólido defensivamente. Olha quem voltou a jogar muito. Vocês viram o vídeo que eu postei ontem de vender o Kundê? Aquele vídeo tá gravado de janeiro, na fase ruim. Por isso que eu falo, não seja profeta do acontecido. Olha o Chave. Por várias partidas, o Kundê tem sido perto da excelência. Eu estou muito feliz com ele. Ascensão do Kubase, também, né, tá? Ronald Araújo voltou a jogar bem. Depois daquele período de janela, do interesse do Bayern, ele caiu muito. Aí, pra você ver, com o D mal, com o Nadir Araújo mal, pra você ver, como nem tudo era técnico. Eu acho que mais o técnico do Chave, a questão da defesa, era mais jogadores jogando mal. O técnico, o fator Chave, era do meio pra frente. E que ainda é. Novamente, o Barcelona não é um time agressivo, rapaziada. Ele até comentou ontem que faltou eficiência pra matar o jogo. Verdade, principalmente no segundo tempo. Então, o Barcelona nunca foi um time agressivo. Nunca foi. Mas o que me incomodava daquele Barcelona era um time pouco criativo. O Pedro podia fazer mais, não tinha tanto. Agora ele tem o João Félix, ele tem o Gundogan. O João Félix, com certeza, principalmente pelo setup de jogo que o João Félix vinha sendo empregado, ele era um cara pra jogar perto do Lewandowski. O setup de jogo era isso, com balde abrindo o campo. Enfim, esse era o setup do Barcelona. Aí, ó, o Barcelona manteve, ó, cinco clichites consecutivos na La Liga. Ó, o Barcelona vem de cinco clichites consecutivos. Cinco clichites consecutivos. E apenas concedeu três gols nos últimos oito jogos da La Liga. Ou seja, voltou aquele time na temporada passada. Sólido. A criatividade e a agressividade do Barcelona... A criatividade é algo que eu sempre vou bater no chave. Sempre. Porque dá pra fazer mais. Ele tem o Gundogan, ele tem o João Félix, ele tem o Pedro. Obviamente, os caras não ficam saudáveis, né? Ele tem o De Jong. A primeira volância ali dá pra consertar, principalmente com o Volta Gavi, Pedro, Leo, De Jong. Pode ser esse primeiro cara. Mas a criatividade é um ponto que eu sempre vou bater no chave. Dá pra fazer mais. A agressividade, o time muito direto, uau! Isso aí eu não vou cobrar dele, sabe por quê? Porque eu vou endoidar. E o torcedor do Barcelona vai endoidar. Porque não é do perfil. O perfil dele é controlar, administrar, trabalhar mais essa bola. O que ele... Aquela coisa. Não adianta você também ter só a posse e ficar tocando o passo de lado. Você precisa ser criativo, achar soluções. E jogador pra isso ele tem. Nem tantos no momento, né? Nem tantos no momento. Tem muito machucado. Enfim, o pulo do gato. Aquele time tinha o quê? Desafiar a Europa. Então o jogo contra o PSG, a eliminatória contra o PSG, vai falar muito desse Barcelona. Novamente, rapaziada. O Barcelona de agora é o Barcelona da temporada passada. O que você esperava desse ano? Uma evolução. Não dá pra cobrar 100% porque tem muito bichado. Mas o fato é que o Barcelona regrediu. E o Barcelona apenas voltou ao nível que tava jogando na temporada passada. O que falta agora? Aumentar. Evoluir. Pra desafiar onde? Nível Europa. Então, essa eliminatória contra o PSG. E o próximo é o clássico. Vai falar muita coisa. Vai falar muita coisa. Entendeu? Olha o pulo do gato. O Barcelona voltou a jogar o que jogava na temporada passada. Aquele time precisava evoluir pra nível Europa. Vamos ver contra o PSG. Aí sim. Se passar do PSG, dá pra fazer uma campanha, caminhadas. Fica chave. Fica chave. Até lá, novamente. Até lá é apenas o time da temporada passada. E quer queira, quer não. O time da temporada passada foi campeão espanhol. Na Supercopa também, né? Na Supercopa também. Enfim, rapaziada. Tottenham. Deixa eu trocar aqui. Tottenham. Postei com o Globo pela mudança do intervalo, ó. E o desejo de ter impacto, ó. É, o Brenna foi bem, né? Aí fala, ó. Presta atenção, ó. Nós colocamos o Brenna Johnson na ponta direita, porque nós queríamos igualar pra ele ser uma ameaça, né? Eu pensei que ambos os pontos no segundo tempo foram muito bem. Pensei. Novamente, o Pedro Porro apareceu mais. O que eu falei no pós-jogo? Equilibrar a ameaça. No primeiro tempo, tava muito pela esquerda. Palmas pro Ange Postecoglu. Que leu muito bem o jogo. Não foi só o Brenna Johnson. O Pedro Porro começou a aparecer mais. Começaram a aparecer oportunidades por lá. Começou a macetar. E o primeiro gol saiu de lá. Então a mudança foi certa. Aí, o que tá acontecendo? Muita gente tá questionando o Kulusevski. Ah, o Kulusevski e tudo mais ponta. Cara, pior que eu não achei que o Kulusevski tava mal. Porque a bola chegou pouco pra ele. Aí fica difícil. A bola chegou pouco pro Kulusevski. Então fica muito complicado você julgar o menino culo. Entende? Então eu achei que a bola chegou pouco pra ele. Ele não conseguiu ser tão eficiente. É difícil, cara. É simplesmente difícil. O Kulusevski ser efetivo. Mas ele explicando que colocou o Brenna Johnson. Olha, o Brenna Johnson. Nenhum jogador da Premier League tem mais contribuições de gols. Depois de entrar como substituto do Kulusevski. O Brenna Johnson. Ele tem seis. Ele tem um impacto. É isso. Entendeu? Um impacto aqui. Vou salvar essa foto pra estar na thumb. Mas enfim, rapaziada, ó. O Tottenham vai procurar opções para fortalecer a posição de número seis, ó. Number six hole. Primeiro volante, né? É... No verão... Rapaziada. Isso aqui não tem nada a ver com o Bissuma. Tá? Eu acho que o Bissuma ainda tá nos planos. E eu acho que o Bissuma não jogou mal ontem. Eu acho que isso aqui, o Tottenham buscar reforços na primeira volância. Não tem nada a ver com o Bissuma. Tem a ver com o Hoiber saindo. E com o Skip. O Skip é bom pra marcar alto, né? Pra marcar alto, pressão. Ele é bom nisso, né? Ele é um motorzinho. Agora... Eu vou falar um negócio pra vocês. Tem alguma coisa nesse meio campo do Tottenham, que eu já venho falando já há um tempo. Isso aqui já é um pouco sintoma disso. Tem alguma coisa no meio campo do Tottenham que não tá me agradando. E eu não sei exatamente o que é. Sabe por que eu não sei exatamente o que é? Porque pode ser performance de jogador. O Madison não tá bem. Tipo assim... E o Sano... Quando eu falo que o Madison e o Sá não tão bem, não é que eles estão empenando. É que eles já mostraram mais. Entendeu? Não tô falando que o Madison e o Bissuma tão empenando. É que eles já mostraram mais. Tanto que eu falei. Quando eu vi isso aqui, eu realmente acho que não é nem questão do Bissuma. É porque o Hoiber vai sair. Skip não acha que tem esse nível high level pra brigar ali pro título. Porque segundo... Eu vou começar a avaliar o Tottenham pro título. E ele tá certo. Ele tem que colocar essa cultura mesmo. Mas algo nesse meio campo do Tottenham não tá legal. O que às vezes eu acho tático, às vezes que eu acho, às vezes é espaçado demais. É desconectado demais. E isso dá muito espaço pra contra-ataque. Poderia ter uma cobertura. Às vezes pode ser também o movimento sem a bola dos jogadores. Talvez não esteja certo. O Sá cobrir mais espaço. A subsuma com o Madsen. A recomposição. Novamente. Tem algo nesse meio campo do Tottenham que eu não sei exatamente o que é. Mas não me agrada e não tá legal. Novamente. É muito bom deixar claro isso. Pode ser jogadores. Não é que o Madsen e o Sá estejam mal. É que eles já mostraram mais. Eles já mostraram mais. Belezinha? Mas novamente. Tem algo nesse meio campo do Tottenham que não tá legal. Que eu não tô sentindo pulso. Não tô sentindo firmeza. E cara. Novamente. Fortalecer a primeira volância. Cara. O Bergval é esse cara. O Bergval é um meio. É um 8. É um 10. Então eu acho que realmente é o meio campo ali. A posição de primeiro volante. Belezinha? E o Bernard Johnson aí. Deixando o impacto. Deixando o impacto.